Nos campos a trabalhar, andávamos a trabalhar e a cidade andava sempre a cantar, sempre, sempre, sempre. E depois o tempo foi passando, as coisas foram morrendo, mas foi uma pena, é uma pena. Eu ainda hoje lembro que eu ia para os campos com os meus tios e gostava, com as minhas tias, e gostava de andar sempre, gostava de cantar e para pedir à minha tia, tia, cante comigo, vamos lá, cantar uma cantiguinha, para isso animar um bocado. Porque a família da minha mãe era uma família de raparigas, era uma família muito grande, mas eram rimas e moravam assim afastadas, mas era uma família que cantavam muito bem. E então, por exemplo, se estivessem nos campos a trabalhar no mês de maio, ou nas lavradas e assim, e então ouvia-se elas a cantarem. E conheciam, já conheciam a família que estava, das raparigas que estavam, que já sabiam quem é que estava a cantar. Olha, olha, as do Mata, que era a família do meu avô, ele chamava-lhe a família do Mata. Olha, as do Mata já estão no campo a trabalharem. As do Mata já estão, olha, 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 às vezes, olha, estás a ouvir, estão a cantarem. Eu lembro-me de ouvir de uma ocasião, irmos fazer uma espolhada numa tia minha, já aqui na terra da minha mãe, íamos de madrugada, ia eu, a minha mãe, a minha tia e o meu avô. E era de madrugada. E havia muitos campos, ia tudo. Estávamos nós aqui, faz conta, estava um outro campo ali, assim, onde estão aqueles pinheiros, havia essas lanternas e estava tudo, tudo de conversar, a gente não ouvia o que dizia, mas ouvia-se conversar. E diziam eles assim, dizia a minha tia, ou a minha tia mais velha, ou Aurora, começa aí tu. É porque a Aurora tinha que começar sempre. Digo assim, mas vocês é que se conhecem melhor as cantigas, dê-me a qual querem. E então, depois cantava. E então era, cantava eu, cantava a minha tia, a minha tia mais velha e a minha tia mais nova. E cantávamos a minha tia, eu cantava num tom de voz e a minha tia mais velha, começava a ver o tom de voz que eu ia cantar. E chamava-lhe, ah, tu cantas por dentro ou canto por fora? Cantávamos a duas vozes. E então, depois ia à minha tia mais nova e à minha mãe também. Quando juntávamos os quatro, juntávamos aquelas vozes. E então estávamos a esfolhar e começámos a cantar nós as quatro. E estava o resto do pessoal todo, naqueles campos todos, tudo calou. E a gente continuou a cantar e eles calaram assim. Acabámos de cantar e só ouvi uma voz lá longe. Canta outra! Canta outra! E a gente olha, Aurora, olha, vamos embora, olha, que a gente é fria de cantarem. Mas era o que eu gostava, a vida que eu gostava era aquela assim. A gente quando ia nos campos, íamos para os campos, íamos para as esfolhadas. E era uma vida muito alegre. E fazíamos as esfolhadas de madrugada. E então tinha a minha tia mais nova, tinha a minha tia mais velha, tinha a minha mãe e ao meu avô. E então estávamos à luz das aquelas canteiasinhas, a esfolhar. E a única maneira que a gente tinha de passar o tempo de estrair era cantar. E então começava a minha tia. Ah, Aurora, começa tu. Não, 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 começa aquela assim, assim. Está bem, eu canto. E depois começava a minha tia, começava a minha mãe. E então juntávamos tudo e cantávamos todas. E isto quando estávamos a desfolhar o milho de madrugada. Há uma que eu gosto muito, porque me lembra realmente que eu só aprendi a trabalhar o linho já, agora há poucos anos para cá. Mas aprendi essa canção e eu gostava muito que é, eu cantava e imagino-me a fazer o trabalho do linho, que é Oh linho, oh linho, que lindo destino tens para nos dar Amor e carinho, belezas do minho, toalhas de altar Mondai, mondai, mondadeiras, mondai o meu linho bem Não olhes para o caminho que a merenda já lá vem Oh linho, oh linho, que lindo destino tens para nos dar Amor e carinho, belezas do minho, toalhas de altar É, pois havia umas aquelas que elas cantavam muito Mariazinha é tecedeira Mariazinha tem um tiar Mariazinha vai para o estrangeiro Ganhar dinheiro para se casar A voz adentro é a voz que eu tenho agora, por exemplo, eu canto agora Quando eu canto, oh linho, oh linho E a voz agora, oh linho, oh linho É uma voz mais fina que vai, vai, estou um bocado, mas faz um conjunto Agora num coro, tem duas vozes, tem três Uma tem a voz mais forte e outra tem a voz mais fina É essas duas vozes que a gente fazia Eu cantava, às vezes, quando eu podia, quando eu tinha a voz que conseguia Eu fazia a voz mais fina que chamava alheiras, a voz de fora Chamava alheiras, e a voz adentro era aquela voz normal, aquela voz mais forte Uma que elas gostavam, cantavam muito que eu cantasse Que era a Chivinha, cantavam, cantavam muito Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha que não sabe de quem é Quatro castanhas assadas, quatro pingas de água pé Quatro beijos de uma moça faz por um velho de pé Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha que não sabe de quem é Vê se sente-se consigo, por exemplo, está a segunda voz Aqui não tem, não tem, mas Eu cantava, olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha que não sabe de quem é Lá está, a primeira voz E depois tinha que fazer a segunda Para fazer aquele conjunto das duas vozes Íamos cortar mato Íamos para os montes Faziam as Chamavam-lhe as sortes Iam à câmara E então Tiravam os papelinhos com os números Olha, a gente vai-te lá para a parte assim, assim Tens lá uma sorte E a gente ia depois Para cortar aquele Como é que se chama aquele Fica muito Mato, cortar mato Cortar mato E então íamos cortar Tojo 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 Iamos cortar tojo Com as enxadas E eu gostava de ir lá E eu com a enxada na mão E tinha uma primita minha também Que também se chama Aurora Era mais nova que eu E um dia fomos para uma dessas sortes E estávamos nós numa E estávamos Que era um bocado assim Como isto aqui Mas compridos E a gente ia Comprar Coisas com a enxada E essa primita minha foi Vai passar férias Passaram os dias connosco De Gerardo Lima para aqui E fomos E então Tínhamos um Chamam-lhe o Limatão Que é para limar as enxadas Quando elas começam a ficar cegas Que é para cortarem bem E ela estava em cima De um penedozinho Com o Limatão na mão E então Eu estava E diz assim a minha mãe Ó mulher Canta para aí um bocado Está a gente aqui assim Está bem eu canto Comecei a cantar E então era Eu a cantava E a minha prima Tralintintim Tralintintim E ia botar com o Limatão Eu cantava E ela fazia Fazia o batu com o Limatão Essas coisinhas assim